Aos que vieram antes de nós, porque como eu disse, nenhum de nós deu nascimento a si mesmo, quando tu vê, tu tem 4, 5 anos, está no colégio e, sabe, tu não entende nem direito qual é a relação dos teus pais na tua existência. Mas, pais, avós, bisavós, essa corrente eterna e que se perde na noite dos tempos de homens e mulheres, não por acaso, nas religiões antigas e do Oriente, como na China, na Índia, no Japão, tem uma parte importante só para os antepassados. O culto aos ancestrais. O culto aos ancestrais, eu acho que deveria ser difundido e isso ia tornar o mundo melhor. Tem até o ritardo Las Muertas, né? Aqui em Banda, nós vamos ter a ideia dos poderosos mortos, que, na verdade, você pode ter uma... Não significa que é um avô ou alguém da sua família. Pode ser da tua família espiritual, né? Então, você acaba tendo um casal guardião de Exu e Pombogira que te acompanha desde que você nasceu. E você só passa a ter um contato maior com eles quando você descobre que você passa a ter atenção com aquilo ali. E você começa a falar, cara, os caras estão aqui. Se eu estender a mão, eles estendem. Porque, assim, quem trabalha nessa linha... Gente, quem trabalha nessa linha vê coisas no sentido, assim, muito palpáveis. Eu estou te falando isso porque eu poderia falar de Goethe, eu poderia te falar do Vero, eu poderia falar de entidades não nascidas, tá? Mas eu estou falando de entidades que foram encarnadas, que tiveram a experiência humana. Do amor, do tesão, do sexo, da inveja, da vingança, da pobreza, da escravidão. Por isso que eu acho que tem algumas... Eu tenho certas ressalvas com esse negócio de tentar doutrinar Exu, sabe? Eu sou totalmente contra a outra também. Gente, isso é absurdo pra mim. Absurdo também, acho. Então, o pessoal fica puto comigo. Eu falo lá, tu fala, cara, me desculpa, mas... Você não vai tentar embranquiçar o negócio de um cara que se ferrou na mão de um senhor lá, que batia nele, e vem falar que agora ele vai ter a aparência de santo católico? É. Ah, você está de brincadeira, né? E botar um rosário no pescoço. É, não, tem nada disso. Exu de quimbanda já não tem nada a ver com o que se lancem, não. Mas, isso é uma coisa bem legal que o Fagundes comentou. A ideia da ancestralidade ser trabalhado. As pessoas esquecem que está no nosso DNA. Quem assistiu o Drácula de Bram Stoker, tem uma cena que o Drácula fica muito puto com o Jonathan, que acabou de chegar no castelo dele. Porque o Jonathan olha e dá risada dele, de uma foto pintada dele. Aí ele caga a espada e vai pra cima dele e fala assim, como que você ouve? Furioso. Furioso, tipo uma magia teriônica, né? Ele se transforma por causa de um lobo ali, né? Você dá pra ouvir, ó, a ferocidade. Muito legal. E ele comenta, como é que você dá risada, né? Você ousa dar risada de... Você sabe que nas minhas veias corre a força de Átila, o Uno, né? Aqui nas minhas veias corre o sangue dos meus ancestrais conquistadores. E isso daí nós fomos perdendo. A modernidade não dá culto àquilo que gerou ela. Por exemplo, hoje você vai ter muitas pessoas com o celular na mão. E a pessoa nem sequer imagina que há 20 anos atrás quem tinha um celular era muito rico. E aí E aí